Música Pessoal, estamos aqui para mais um vídeo E antes de começar esse vídeo eu peço desculpa para vocês Se caso vocês ouvirem algum barulho externo Porque marido em casa, filho em casa Então não tem como ser um vídeo 100% de silêncio, tá bom? Então eu vim fazer a resenha desse produto aqui Que é meu liso, muito mais liso da Salon Line Gente, esse creme aqui é lançamento Ele é fresquinho, fresquinho Eu andei pesquisando aí pela internet Até então eu sou a primeira pessoa que vou estar resenhando esse produto aqui Eu procurei pela internet, pelo Youtube Para ver se tinha alguma resenha desse produtinho aqui Até então não tinha ninguém que tinha resenhado esse produto Então eu estou trazendo o produto para vocês de primeira mão Tá bom, gente? Então, isso aqui, gente, é uma máscara vegana Isso aí, é uma máscara vegana liberada Que eu estou trazendo para vocês Fresquinho, fresquinho Então eu vou ler um pouquinho sobre ela para vocês saberem Tá aqui, máscara de hidratação Amido de milho capilar Sem química nadinha Para cabelo liso, super chapados e sem frizz Ele tem amido de milho, proteína do trigo Mais mix de aminoácidos Ele é de 300 gramas e tem dele também de 500 gramas, tá bom? Aí tá aqui Vocês acham que eu ia ficar de fora dessa, né, amigas? Mas te garanto que não Porque quando o assunto são fios incrivelmente lisos, chapados e sem frizz Não tem para ninguém Essa máscara espertinha vem para abafar muito no... Espera aí Muito no mundo das lisas É... Não tem para ninguém Essa máscara espertinha Vem para abafar muito no mundo das lisas É a melhor parte É que não tem nadinha de química na fórmula, linda Bora bater cabelo por aí? Então Então é essa máscara aqui, gente Ó, vou estar abrindo aqui para vocês verem Ele é uma máscara bem branquinha Cheirosa e é bem consistente, tá? Bem consistente Então o que ela promete para vocês? Ela promete um cabelo liso, chapado É essa a definição para o seu cabelo É um cabelo liso, chapado Efeito, alinhamento, natural, sucesso Sem parabéns, cabelo sem frizz, meu bem Então essa é a máscara Eu gravei para vocês o passo a passo Eu vou deixar passando agora para vocês o passo a passo dessa máscara maravilhosa Mas antes eu vou te mostrar para vocês o resultado dessa máscara Vocês podem reparar que meu cabelo realmente Ele está bem alinhadinho Bem lisinho, gente Bem lisinho Eu já estou com a raiz precisando fazer o retoque Que agora eu só faço retoque de raiz Então ele está bem lisinho, bem brilhoso Está mostrando para vocês o brilho desse cabelo Olha Está bem brilhoso, muito brilhoso Bem macio Está soltinho Olha, gente Olha esse brilho E realmente está um liso, chapado Está muito lisinho Sem frizz Está muito bonito, gente Eu me apaixonei por essa máscara Ficou muito, muito, muito bom Muito soltinho Vou virar aqui atrás para vocês darem uma olhada Eu posso dizer para vocês que eu amei, amei, amei mesmo o resultado dessa máscara Está vendo? É bem, foi fresquinho, fresquinho, fresquinho essa novidade para vocês Ele contém o shampoo, o condicionador e o antifreeze que está aqui Que eu já ia esquecer de pegar ele para mostrar para vocês Então eu usei também esse antifreeze aqui Usei a máscara e o antifreeze Eu vou deixar o passo a passo aí para vocês acompanharem Depois eu volto para falar um pouquinho mais com vocês Então, eu abri meu cabelo com o shampoo Eu usei esse shampoo aqui do TNT Bomba E vou aplicar a máscara Que é essa daqui E vamos ver qual o resultado que ele vai dar no meu cabelo E vamos ver qual o resultado que ele vai dar no meu cabelo Baby, tell me, how did you get so A CIDADE NO BRASIL Enxaguei meu cabelo, aí penteei, ele tá assim, ó, eu sinto ele bem macio, eu achei que ficou bem macio, já tô gostando. Agora eu vou passar o defrisante, tá, que é esse aqui, pra poder secar o cabelo com o secador. Fim, Fim, Fim. 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 Fim. Fim, 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 Fim. nada, vai estar ajudando muito a mim e não custa nada vocês apertarem lá o botãozinho o likezinho, tá bom? Então não deixe de dar o seu like, compartilhe esse produto maravilhoso, maravilhoso mesmo, se você já usou deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que você achou e não deixe de compartilhar, tá bom? Então essa era a resenha que eu queria estar trazendo pra vocês, espero muito que vocês tenham gostado tá bom? Porque eu amei, 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 amei mesmo o resultado desse produtinho tá bom? Então um big beijo no teu coração que Deus abençoe a tua vida e te dê uma semana abençoada tchau, tchau e até o próximo vídeo